Oi pessoal, tá aqui ó, primeira resina, aqui dá pra ver a parte que a resina não deu, aqui eu já coloquei a resina, tá vendo como fica, ela fica, tá vendo, invernizada. Aqui é a tampa, né, bandeja, tudo aqui já passou um demônio, já tinha epóxi, aqui eu fiz esse frisozinho, eles chamam de borda d'água, né, fiz o furo já, esse frisozinho é justamente pra água não andar por aí, né, aqui é a bandeja, pronto. Agora falta conseguir mais catalisador, o meu acabou, entendeu, esperar secar que ainda tá meio pegajoso, pronto. Acho que amanhã começa a tinta, até mais.